Oi, meu nome é Cristina e eu já faço ginástica aqui há oito meses. O que me levou a conhecer esse lugar foi um problema que eu tive na cervical. Eu sempre fiz atividade física em academias tradicionais. Aí eu tive um problema na cervical e procurei um médico que me indicou uma fisioterapia. Aí eu fiz três meses de fisioterapia aqui, com exercícios próprios para passar essa dor. Essa dor já não existe mais, já melhorei a dor. E aí eu vi que nesse lugar eles também têm personal trainer. Mas por trás da atividade física tem um profissional habilitado para fazer exatamente aquilo que você necessita. Algum problema que você tenha. E tem médico de esporte aqui também. Então, diferente de uma academia tradicional, que você faz e é meio abandonada ali, se você não tem, aqui tem um trabalho específico para cada casa, para o seu caso. E no meu caso eu queria ter um aumento de massa muscular, queria melhorar a minha costura, melhorar essa dona cervical. E depois da avaliação, de a cada três meses a gente faz uma avaliação, você percebe a diferença. Hoje eu sinto muita diferença. Não só na dona cervical, mas no meu bem-estar, na minha qualidade de vida. E num ambiente que é muito gostoso e muito sério. As pessoas aqui levam a sério a atividade física. Não é uma questão só de estética, é uma questão de saúde. Então, eu acho que é um lugar perfeito.